Caros adeptos, acabou de sair a informação de que Rafa poderá estar de saída para a Itália. Antes de revelarmos todos os promenores, verifica se já és inscrito no canal. Para não perder as notícias do Benfica em primeira mão, deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. Novas oportunidades para Rafa. Depois de rumores sobre uma possível mudança para o Médio Oriente, agora é a As Roma que surge como interessada no talentoso avançado do Benfica. A que clube pertencerá o futuro de Rafa? Segundo relatos da imprensa italiana, a As Roma está de olho em Rafa Silva para fortalecer a sua equipa na próxima temporada. Com a possibilidade de perder Romulo Kaku, o Gelo Orossi procuram por reforços e o nome de Rafa surge como uma opção viável. O italiano Gianluca Scamacca é o objetivo número um da As Roma, mas é considerado um alvo inacessível para o Gelo Orossi. Daí surgirem em cima da mesa os nomes de Rafa Silva e de Batshuay do Fenerbahce. E caso se confirme a ida do Português para a Itália, o avançado, de 30 anos, encontrará a Brian Tristante, que já esteve ao serviço do Benfica. Você acredita que Rafa seria uma boa adição ao elenco da As Roma? Comente abaixo e compartilhe sua opinião sobre o potencial desta movimentação no mercado de transferências.